Vocês sabem de qual é o nome das 88 constelações? Então, bora aprender? Vem comigo! Andromeda, Andria, Apos, Aquários, Aquila, Ara, Ariês, Auriga, Bótes, Caílon, Cabelo, Pardales, Câncer, Canis Venatice, Canis Major, Canis Minor, Capricornus, Carina, Cassiopeia, Centaurus, Cepheus, Cetos, Camaleos, Cirzinhos, Corlumba, Coma, Berenices, Corona Australis, Corona Borealis, Corvus, Cráter, Crux, Signos, Delfinos, Dourado, Draco, Eculeus, Eridanus, Fornax, Gêmenis, Grus, Hércules, Orologium, Hidra, Hidrus, Indus, Lacerta, Leo, Leominor, Lepus, Libra, Lupus, Lynx, Lyra, Mensa, Microscópio, Monoceros, Musca, Norma, Octans, Ophiucos, Orion, Pavo, Pegasus, Perseus, Fênix, Pictor, Piscis, Piscis Austrinos, Pupis, Pics, Reticulums, Sargentas, Sagittarius, Scorpions, Sculptors, Cultus, Serpens, Sextans, Taurus, Telescopium, Triângulo, Triângulo Australi, Tucana, Usa Major, Usa Minor, Vela, Virgul, Volans, Volpécula, Decoraram? Não decoraram? Então vamos de novo, bora comigo! Andrômeda, Anclia, Apos, Aquários, Aquila, Ara, Aries, Auriga, Botes, Caelum, Camelopardalis, Câncer, Canis Venaticis, Canis Major, Canis Minor, Capricornus, Carina, Cassiopeia, Centauros, Cefeus, Cetos, Camaleon, Circinos, Columba, Coma, Berenices, Corona Australis, Corona Borealis, Corvo, Caracater, Crux, Signos, Delfinos, Dourado, Draco, Ecuuleus, Eridanus, Fornax, Gemini, Grus, Hércules, Orologium, Hidra, Hidrus, Indus, Lacerta, Leo, Leominor, Lepus, Libra, Lupus, Lynx, Lyra, Mensa Microscópium, Monoceros, Musca, Norma, Octans, Ophiucos, Orion, Pavo, Pegasus, Perseus, Foenix, Pictor, Piscis, Piscis Austrinos, Pupsis, Piscis, Reticulum, Sagitta, Sagittarius, Scorpius, Sculptors, Scutum, Serpens, Sexon, Taurus, Telescopium, Triângulo, Triângulo Australis, Tucana, Usa Major, Usa Minor, Vela, Virgon, Volans e Volpecular! Pronto, espero que vocês tenham aprendido, ouçam de vez em quando esse vídeo. Há muitos anos eu decorei essas 88 constelações, hoje eu não lembro mais de todas, se eu for falar de cabeça. Mas se vocês falarem alguma constelação que não exista, com certeza eu vou saber que ela não existe. Dessas nossas aqui ocidentais, né? Porque tem as outras indígenas também. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, deixem um like, compartilhem, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!